O bode desenrola Adivinha quem é, bestado? Paulo Lindo, com mais vídeos top Manda um beijo aqui para os meninos que estão assistindo Galera, é dia de treino aqui, vim treinar com a galera Eu acompanhei alguns motovlogs aqui da minha região E um deles é o Teymark Motovlog Vixi maria Tenho que ficar assim Sota, Léo É o Teymark Motovlog Vou estar deixando o canal dele, o link aí na descrição Então, dá uma sacada lá Eu vendo os vídeos dele, ele me desafiou A ralar a rabeta, disse que eu estava com pena Disse que minha rabeta estava inteira Então, quem tem pena é galinha Peguei, peguei Peguei, com chave Então, quem tem pena é galinha, mano Minha rabeta está inteira, só está com um buraquinho aqui Eu estava deixando inteira para andar na moral Mas aí, vamos ver A churrasqueira eu não inaugurei ainda Não ralei Então, vamos ver o que é que dá Então, se eu fui desafiado a ralar A derreter a rabeta, vamos embora Derreter aí, para ver o que é que dá Está rindo em que, Paulo? Vixe Maria Fez as unhas e foi Lixou Lixou as unhas e foi Então, vamos embora Vamos botar o Papacapim para cantar aqui Vamos botar o papacapim É isso aí, mano Quem tem pena é galinha A gente tem que derreter mesmo Se é para derreter, vamos derreter Uma hora, a outra vai pegar, né Então, vamos embora Derreta essa rabeta Deixa daquele jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai pegando aí as contadas, daqui a pouco eu mostro a vocês como é que vai ficando. Se eu continuasse nesse grau eu ia passar direto, ralei a churrasca. Ralei a churrasquinha, inaugurou os dois já, vamos ver como é que tá ficando e tal, bagulho de ser louco. Ixi, já foi um bigodão aqui, e é que eu acho que já deu uma comidinha de leve, né? E aí, Temarques, tá desenrolando ou não tá? Vamos simbora, continuando. E o papacapim, tá como? E aí, temarques, tá desenrolando ou não tá? De quarta essa foi agora, até deu uma ralada até monstra. E aí, temarques, tá desenrolando ou não tá? E aí, temarques. E aí, temarques. E aí, temarcas, tá desenrolando ou não tá? E aí, tá rolando ou não tá? Sequência de rolada, mocha, papai Vamos derreter essa rabeita Deixar do jeito que vocês gostam Com o eliminador Essa foi monstra, hein? Tamo pegando a manha E isso não tem como nem eu treinar, tá ligado? Porque a rabeita tá inteira, tá do mesmo jeito Então como é que eu treinei, olha lá Nossa, tá treinando agora Tá fazendo tudo agora no improviso Tá piscando, tá piscando, tá gravando Tá destruindo Se ligar no freio, hein? Depois passa lá e tira um print Aproveita e deixa o like E aí, vamos ver como é que tá ficando Tá ficando chave Do jeito que vocês gostam É, né, mano? Já deu uma comidinha aí de leve e tal Acho que já deu pra cumprir o desafio até demais, né? Mas vamos simbora Tá dizendo que eu tô com pena? Se tá com pena Vamos ralar Se tá com pena, nós rala, né? Ixi, caiu alguma coisa Pegou na alça, velho Pegou na alça, mano Passou em cima da alça Pegou na alça Alô, a alça, doido Diga aí Ixi, o maré tá quente Porra, mano Pegou na alça, mano Diga aí Torou a soda, paluco Tá falando errado Ó, e pegou em cima Torou a alça Tá sentando aqui, ó Apoia teu cu Sentado aqui Pra tua bunda segurar aqui Nem aqui em cima não Aí tu vê o que é pra andar E é? Aí, do jeito que tu tá Olha Olha, tu tá sentando aqui, ó Bota teu cu assim, ó Quando a moto subir Tu vai sentar assim, ó Tô ligado Assim a moto vai tá em pé Tô ligado É só sentar tudo isso aqui, ó Aí tu solta pra tu ver Aí tá certo Experiência de Léo Motos Pera aí, meu filho Deixa eu tirar minha moto da frente Em nome de Jesus Então, mano Aconteceu imprevistozinho aqui Mas nós não desiste, não Olha aí, ó A rabeta tá ficando assim Já tá um bigodão aqui, ó Eu dei uma ralada de leve aqui, ó E a alça voou longe Nós vai ter que soldar de novo a alça Foi triste Vou deixar ali com o pirraia Pra nós continuar Tá piscando? Tá gravando Vamos embora? Vamos continuar Vamos desistir, não Segura aí? Que eu vou soldar nos toros Nossa, tá empolgado demais Tô empolgado demais Tá rolando em cima fácil Tá Tá Meu professor Meu professor de 40 anos aí Enfim, não Tá bom de se aposentar já, Léo Só da aula mesmo Opa aí, meu Pegou valendo agora Tá bom Senão nós vai comer a alça em cima Alô, pô Puxa É isso aí, mano Vamos dar mais um agora Uma hora dele, leve Essa foi monstra, viu pai? Essa foi monstra, viu? Essa foi pra encerrar O vídeo não fica muito longo Vixi, nossa senhora Olha aí como é que faz Vixi, Maria É, mano Essa pegou valendo Olha lá Vixi, Maria Vou ter que trocar isso aqui Vou ter que trocar isso aqui que é oco, boy Não tava difícil agora Tava Tem um toque, né? Tem um toque de quem sabe Então é isso aí Ele pode jogar É, isso mesmo Isso aí, galera Desafio cumprido Olha lá Rabitinha ralada Tá ligado? A alça também ralada Tudo batizado Vixi, tá quente, mano Tudo batizado Então é isso aí Desafio cumprido lá Tem Marques Motovlog Acessa lá o canal do boy Que o boy é chave Dá essa força lá Se inscreve Vê lá o desafio que ele lançou E desafio cumprido Tá ligado? Tamo junto Quem não for inscrito Se inscreve aí no canal Não se esquece de deixar o like aí Se esse vídeo bater recorde de like aí Eu faço outro ralando mais em cima Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu? Fui Tamo junto